E atenção que tem loja nova no nosso programa e quando você faz aniversário você ganha presente, só que aqui na Chartute é diferente né Pedro? Vocês estão fazendo aniversário completando um aninho e estão dando presente pra vocês, presente no preço e presente de verdade mesmo, nas compras acima de 20 e 50 reais né Pedro? Bom, só pra você ter uma ideia de preço, do presentão que eles estão oferecendo pra você pelo mês de aniversário, olha só essa camiseta de manga comprida gente, saindo quanto? 3 reais e 90 centavos, gente, eles dividem tudo em 4 vezes, é mole? Conjunto em tactel, olha, várias cores azul, verde, lilá, 5 reais e 90 centavos, eu falei 5 reais e 90 centavos, o conjunto, não é só jaqueta não, é o conjunto né Pedro? Porque com esse preço o pessoal fica até pensando, não, acho que é só o punho né, só a gola, não, é o conjunto todo, camisa de planela agora pro inverno gente, outono e inverno, essa planela super gostosa, todas essas estampas aqui pra vocês, saindo só 5 reais e 20 centavos, 5 reais e 20 centavos. Calça social em Panamá, linho misto, olha, todas essas cores aqui, saindo só 13 reais e 90 centavos, essa tá bárbara, olha só, você precisa de uma festa aí ou comprar pro final do ano, vale a pena investir agora por 13 reais e 90 centavos. E pelo mesmo preço, você leva a calça jeans também, tem a Black que tá usando muito, até o número 46, 13 reais e 90 centavos. E tem mais aqui, bom, camiseta regata, olha só, você que gosta de ir no clube né, jogar bola, saindo só 1 real e 90 centavos? 1 real e 50 centavos essas camisetas. Acima de 20 reais você leva esse cinto de presente, olha só, presente no preço e presente de verdade. Acima de 50 reais você leva essa bolsa pra sua casa, pra você levar o clube, enfim, colocar o que você quiser. Então corra pra Chartute porque vale a pena dividerem tudo em 4 vezes, estão dando presente, estão fazendo aniversário e vendem barato porque compram em quantidade. Então pode te oferecer um preço super especial. A promoção vai até sexta-feira, dia 5 do 4, eles estão de segunda a sábado das 9 às 19 e domingão vai estar esperando o pessoal também, Pedro. Das 10 às 16 horas, dois endereços, rua D. Pedro II, 62 em Guarulhos, rua Serra Dourada, 177 em São Miguel Paulista. Agora fala o telefone. É 940 47 00. É isso aí, corra pra cá e procura o Pedro que ele vai fazer um preço super especial pra vocês. É Chartute.